Imagens do nosso helicóptero, atenção, atenção, casal de GCMs foi encontrado morto dentro de casa agora, na região do Mandaki, Zona Norte de São Paulo. Casal de guardas civis municipais e guardas civis metropolitanos, Rodrigo e Talita, marido e mulher, integrantes da GCM. Mesmo atuando na corporação, eles trabalhavam em locais diferentes, a informação está chegando, eu já passo para você, notícia ao vivo. E eles estavam sumidos há dois dias, não apareceram para trabalhar, o que levantou a suspeita de que algo tenha acontecido com eles. Os guardas que atuam com o casal acharam estranho e foram até a casa. Chegando lá, notaram a porta da cozinha aberta, entraram e quando entraram, eles perceberam ali os dois mortos no local. O SAMU foi acionado, constatou que a morte foi causada por arma de fogo. A investigação está em curso para saber se esta casa foi invadida por alguém, se criminosos estiveram no local, se alguém foi ali para atacar o casal, ou se ficou somente no ambiente do casal ali, alguma discussão, alguma desavença entre os dois. São informações preliminares que estão chegando sobre a motivação, sobre o que teria causado a morte desses dois. O que sabemos é que marido e mulher, ele e GCM, ela e GCM, foram encontrados mortos lá no mandaqui, na zona norte de São Paulo, onde está o nosso helicóptero agora. A porta da cozinha aberta chama a atenção, porque se estivesse trancado tudo por dentro, a porta da cozinha aberta, dá a impressão de que alguém entrou. Então, a necessidade da polícia chegar a civil, a perícia, para saber o que aconteceu, se foi um duplo assassinato, se foi um latrocínio, e se foi um homicídio seguido de suicídio. Olha, Lombardi, você é experiente, exatamente isso que você falou. O fato da porta estar aberta é que levanta a investigação para a presença de terceiros dentro da casa. Porque se tivesse acontecido uma desavença e alguém premeditado ou atirado dentro da casa entre o casal, talvez a pessoa até deixasse a porta fechada para não ser ouvida. O fato da porta estar aberta é que alguém pode ter entrado na casa. A investigação está indo por esse caminho também. A gente vai buscar as informações dentro dessa edição do Balanço Heral nessa tarde de segunda-feira. Aqui tem notícia, aqui tem informação.